Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você criar uma playlist lá dentro do resto então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE bom, vou estar vendo até o aplicativo resto aqui no meu dispositivo logo em seguida você vai estar vindo dentro do seu perfil vai ser nessa opçãozinha do lado direito, inferior onde vai ter eu você aperta em cima e logo em seguida vai aparecer biblioteca, artistas, offline e histórico dentro de biblioteca vai ter uma opçãozinha de um mais na frente da opção que tem músicas você aperta nessa opção e logo em seguida vai estar aparecendo criar nova playlist então você pode estar colocando individual ou então para outras pessoas estarem vendo porém eu vou deixar essa individual mesmo vou estar colocando aqui canal JTECFONE para definir o nome da minha playlist logo em seguida vou estar colocando em definir como privada vou vir até em ok e a partir desse momento já vai carregar e criou aqui a minha playlist dentro da biblioteca do meu perfil do resto é muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma e no mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal para vocês e até a próxima família JTECFONE